Meus amigos, temos falado da importância dos relacionamentos na nossa vida e por isso, antes de envolver-se em um relacionamento com alguém, faça a si mesmo esta pergunta. Posso andar de acordo com esta pessoa? Concordância não significa que ambas as partes tenham de gostar das mesmas coisas, dos mesmos passatempos, dos mesmos tipos de filmes, ou que devam ter a mesma personalidade, os mesmos interesses, os mesmos gostos, a mesma educação ou a mesma formação. Concordância significa buscar um denominador comum de valores. Procure saber por que tipo de valores as pessoas vivem antes de relacionar-se com elas. Elas são honestas, andam de maneira íntegra ou não se importam que o que fazem compromete a sua dignidade. Examinar o caráter de uma pessoa é fundamental para o sucesso de qualquer relacionamento. Isso não é errado, na verdade, é o que você deve fazer para assegurar que seus relacionamentos beneficiarão a sua vida. Você deve estar pensando, quem sou eu para examinar os outros? Contudo, saiba que a qualidade de sua vida depende de quem você chamará de amigo. Deixe aqui nessa página o seu comentário e compartilhe esta mensagem. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto